Ok, estamos aqui então, vamos lá de onde a gente parou Tudo cheio, não posso carregar mais nada Não! Não é possível Não é possível Ok, estou sentindo uma vibração no meu manete O mundo ao redor deles começou a desmoronar, as pessoas decidiram se mudar O artefato confiado a eles os encorajou a viajar para o sul para que não fosse capturado pelos inimigos Hum, interessante Não, cara Não, cara Ainda de pé há séculos de terremotos e tempestades Não, cara O que é? Não, cara Não, cara Um Cuidado Com cuidado Aqui Tá Poderia ser uma escada se estivesse virada Sim Aqui, dá pra subir aqui, só que no caso eu tenho que ficar virada pra me subir assim Tenho que descobrir onde ativar o mecanismo Claro, vamos por aqui Mano, eu tô vendo que vai ter pegadinha Preciso descer Oh oh Não era pra ter descido assim Não era pra ter descido assim Tenho que descobrir onde ativar o mecanismo Preciso descer Poderia ser uma escada se estivesse virada Sim, Lara Croft Sim, Lara Croft Mano, você tá pulando pro lado errado Vamos tentar aqui Vamos tentar aqui Já tenho quase certeza que não é Ah, aqui ó E o bobão O bobão caindo ali à toa Tenho que descobrir onde ativar o mecanismo Lara Croft Você tem asas, mas não dá pra voar Bastante Mas eu também não posso Que dava pra eu descer ali, ó Devagar em cima Soltando as mãos dela É... Eu ia cair devido qualquer forma mesmo Eu ia cair de qualquer forma mesmo Eu tento Ok, vamos pegar o impulso, por aqui, subir mais. Poxa cara, essa missão, essa tumba tá bem... Tá me tirando viu, eu não tô gostando disso, bora lá, por aqui... Preciso posicionar os estandartes. Isso parece promissor. Eu sou um gênio, cara. Magnífico! Magnífico! Eu tô muito louco aqui, mano. Consegui! Ah cara, você tá me zoando viu. Melhor subir mais. Bora, 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 bora. Ainda não posso subir essa. Ah tá, ela é só como engrenagem. Acho que essa aqui ia virar também. Ok, virar a outra escada assim como a primeira. Ok, vai ser simples né. Mais velas. Acreditei que é aqui. Milagre que aqui não tem recursos. Eu preciso achar uma saída. Você pode muito bem passar aqui. Não acha? Não consegue passar aqui que eu sei. É o próprio jogo que quer dificultar as coisas para mim. Ai meu Deus. Mano do céu. Ok, eu tô começando a ficar nervoso. Ok, eu tô começando a ficar nervoso. Por pouco? Preciso acessar o pilar central. Tá, não sei como, mas acho que eu tenho que ligar ela aqui. Não, eu fiz avacalhação. Não era isso. Não esconde a comida boa de seus convidados. Pois ela se transformará em vermes. Ok. É isso aí. Caraca. Tá, eu tenho várias vezes que eu vou ter que fazer algo do tipo, como... Ah, sumiu. Será que eu vou ter que empurrar pra cá? Isso pode funcionar. Isso. Pra prender aqui, pra não voltar. Isso, isso vai segurar. E você aqui? Pronto. Ótimo, agora a escada vai virar. Opa! Tenho que achar outro jeito de subir. Talvez eu possa escalar os mecanismos. Que interessante. Oh, meu Deus do céu. É uma coisa fácil. Eu tô vendo que eu tinha que... Por ali... Ok, só mais um pouco Agora Você é louca Devo conseguir descer até a câmara daqui Pra que eu subi então Cara a cara em um templo construído a sua honra Cuidado Agora Oh meu Deus Vai Lara Nunca mais passei Peguei ouro Muito bom Muito bom Não tem espaço suficiente pra isso Ai meu Deus Só passa a lamentar Olha o mergulho mortal Muito bom Muito bom Esse mergulho Será que tem um recurso aqui? Aqui é pra me voltar Acredito eu Mas eu não quero fazer isso Não Ou será que não? Deixa eu ver Até onde que isso me leva Sim, é pra me voltar Mas eu não quero Ok Vamos criar tudo aqui Oh meu Deus Não dá pra fazer mais Agora eu tô caçando Com o que desperdiçar Um negócio que eu Quer ver Para onde que eu tenho aqui Um negócio que eu reparei Que esse Tomb Raider Tem muito menos confronto Combate que os outros Mas mesmo assim Não deixa de ser Um jogo magnífico Pelo menos até agora Até agora Até agora tem pouco combate Ok O jogo mais exploração E tal Não tem espaço suficiente Para isso Oh meu Deus Olha Consegui passar Tô entrando numa caverna Deu ruim Frango 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 Franguinho 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 Vamos ver se minha física é boa Aleu os franguinho Não faça isso Crianças Desculpa Tudo cheio Não posso carregar mais nada Acampamento encontrado Ok Habilidades Só temos um ponto Não há nada para fazer com o ponto Temos que juntar mais Entenderam? Inventário Ah Opa Opa Ai sim Vamos gerar ela Vamos deixar ela assim Toda hora Vamos melhorar isso aqui Eu quero melhorar meu arco e flecha Cara Não melhora mais nunca Cheguei no Olha lá Ok E dá para melhorar essa aqui Ok Já foi tudo Arpeus Arpeus Nossa Eu fui pouco Cara Tem que tomar cuidado aqui Tenho que ter mais cuidado Vamos lá Nossa mano Eu ia pular naquele Não posso ficar aqui Realmente Meu Deus Meu Deus Essa foi por pouco E como é que eu vou voltar? Não posso ficar em uma gaverna Para sempre Não posso ficar em uma gaverna Ok Não há mais nada aqui Ok Não há mais nada aqui Coração Tem que ir mais por aqui Tchau, tchau. Que malandragem, ele está vivo. Como é que eu pego ele? Não consigo pegar ele. Ah, quem que está acontecendo para passar aqui? Que lugar estranho, cara. Cidade oculta. Vou procurar a serpente com o olho de prata. Serpente com o olho de prata. Mano, olha o clima do lugar, mano. Parece que os caras vêm aqui tocar uns trem, uns tambor estranho de madrugada para mal sol para as pessoas. Não consigo pegar ele. Realmente, eu estou prestado. Como é que tem a mulher aqui? Tava me faltando. É claro que tinha que pegar, tava me faltando. O que é isso? O que é isso? O mundo saberá que um fósset descobriu a cidade perdida Hum, interessante O que é isso? 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 E aí 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 Todo cheio não posso carregar mais nada Novidade Novidades E aí E aí E aí Impossível Não posso levar a vez nada E a água Parece fundo o bastante E aí Ok Tá, agora é aqui que eu tenho que ir Mas eu posso pular aqui Eu vou preferir vir em terra firme Sério que não dá pra descer? Parece aqui Eu tô vendo que eu vou ter que submergir na água Aqui deve ser uma cripta onde enterravam os nobres Parece ser um tipo de encômio para as pessoas que jazem aqui Vamos lá, né? Bem, é cara Mas preguiçam Amor Cabeça Aquelas piranhas, será que estão aqui, aquelas malditas piranhas? Esses são o rei e a rainha de Mictlan, o submundo principal da mitologia asteca. Mictlan Tekutli foi o mais proeminente dos deuses associados com a morte. Ele era frequentemente representado como um esqueleto com olhos, e suas responsabilidades incluíam cuidar das almas dos falecidos. Sua esposa, Mictle Katuato, presidia os festivais dos mortos, que foram os precursores das tradições do dia dos mortos moderno. Música 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 Mais alguém esteve aqui recentemente É isso que eu estava procurando Eu não tenho espaço o suficiente Espera aí, eu sou Aqui é uma maneira que a gente passou E a vizinha, não pode ficar em cima, é perigoso Quase Olá Olá Um índio Eu posso te ajudar Atrás, você não é daqui Olha, eu sei que dói Mas... Uou E acabou o festivo Os caras estão usando uma roupinha muito diferenciada, para o meu gosto Obrigado Obrigado Oh Oh Quem é você? Qual o seu propósito? Eu sou uma pesquisadora, Lara Croft Eles voltaram Vamos para um local seguro Tragam Nossa Obrigado pela recepção Hum Você não é só meu filho É meu herdeiro Não deve se expor a perigos desnecessários Se não estivesse lá, ela teria nos encontrado? Que bom que está a salvo Que bom que está a salvo Se não Se não é parte da seita, como encontrou este lugar? Segui o mapa de um templo Eu esperava ruínas Não vocês Ou nada disso Aceita Por que atacaram seu filho? Reconheci o símbolo deles Os conheço como a trindade Estou tentando impedi-los Impedi-los de fazer o quê? Eles estão buscando um artefato Um tipo de caixa conectada a uma deusa da lua Por que você a quer? Para roubá-la? Vendê-la? Não Só não posso deixar a trindade Aceita Pegá-la antes São muito perigosos Por quê? O que eles fizeram a você? Eles mataram meu pai Posso te mostrar uma coisa? Você sabe o que é isso? Isso é Pai Chi Chi Você está aqui Pai Chi Chi A cidade oculta Mas o que é esse olho? Esse é um lugar de morte E sacrifício Você acha que seu artefato está lá? Sim Todos que foram lá jamais retornaram Estou disposta a tentar Arriscaria tudo só para impedir a seita? Sim Traga-no aqui Joana Você também? Conhece esse homem? Ele é meu melhor amigo Abby Ela também Quem mais está à sua procura? Não tem mais ninguém Acredito que queremos a mesma coisa Levaremos você até a serpente com o olho de prata Mas seu amigo fica aqui Você não irá muito longe se estiver mentindo E ele não ficará confortável Não precisa fazer isso Não, não tem problema Eu fico Atslin Traga roupas para esta mulher O Chu Faça a companhia a ele Eu voltarei assim que puder Tudo bem Caraca, mano Olha a roupa agora que a gente vai usar Isso é espetacular Caramba A cidade oculta Eu não sei o seu nome Perdão Como a líder rebelde Preciso ser cuidadosa Sou a rainha por direito O Nuratu Cara, você tem uma gracinha com essa fralda Viu, irmão? Atslin Ainda me deve um relatório de reconhecimento Mano, olha essa roupa, velho Ficou da hora, mano Quer ver o modo fotografia? Olha Olha Sorria Cadê o rosto? Ficou legal, cara O que é que eu posso montar? Eu que estava pegando a pele dos seus irmãos Para fazer roupa Eu quero recursos O povo meso-americano usava essa pedra como ferramenta para processar grãos e sementes Tem algo brilhando aqui Tem algo brilhando aqui Tem algo brilhando aqui Então sim Gordura Essa é uma boa Esse aqui é um recurso novo Não posso carregar mais nada. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Um sentinela solitário protege a mim e a sua colheita. É impossível. Não posso levar mais nada. Aí Yama, você vai ver a casaco daqui mais tarde. Tem algo aqui? Não. O que mais temos por aqui embaixo? Quechua. Aborrece o Waka da Cachoeira. Ela acha que é perigoso demais. Mesmo tendo todo tipo de coisas legais lá. Não tem espaço suficiente para isso. O que temos aqui? Coronavírus. Coronavírus. Coronavírus está convencido de que esse artefato não está na cidade. Mas sim em algum lugar perto dela. Perguntei se não era um tanto hipócrita pedir ajuda para esse povo detestável. Não os deteste, ele disse. Assim como não deve detestar os molossos. Todos eles são criações do Senhor, nosso Deus. Assim como nós. Eu disse que fiquei surpreso de vê-lo falando daquela maneira, mas ele pegou minhas mãos e oramos. A energia de sua fé percorreu meu corpo e pude sentir as dúvidas sumirem de meu coração. Mapa atualizado. Mapa atualizado. Olha só mano, essa civilização é bem grande. Exploramos a região boa dela já. Mais um balde a mim. Vamos ver aqui. Mãe. 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 Vamos lá desvendar isso. Mãe. O que que é isso, gente? Mais pra frente, aqui, ó. O sentinelo é solitário, deve ser por aqui. O que mais temos? Temos aqui. Não! Nossa, cara! Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Missão disponível. Olha que legal, cara! Não tenho certeza. O dialeto é familiar, mas tem algo errado. Impossível decifrar. Ah, não! Eu pesquei um peixe uma vez em casa, no poço. O papai disse que é porque há atunes cheios de água embaixo de algumas casas. Engraçado, né? Muito engraçado. Ok, temos aqui. Acredita que eventos importantes na vida podem ser consequência de um único momento? Eu acredito. Veja o que está acontecendo agora. Se Amaru e Saíri não tivessem lutado naquele dia, no período da fome, e se Saíri não tivessem insistido, apesar do desejo de Amaru, que devia ser ele a sair das fronteiras da vila pra caçar, talvez as coisas fossem diferentes hoje. Sabe, Amaru se sentiu responsável pela morte do irmão. Eu o escutei na noite em que tiraram o corpo de Saíri da floresta. Ele estava sofrendo muito. Acho que aquele foi o momento. Amaru o mudou. Ele tomou o controle de Paititi depois disso. Queria proteger a todos porque não pôde proteger Saíri. Muito triste. Muito triste. Vamos lá. Aqui, ó. Um pequeno conselho. Fique longe da selva, amiga. Algo perigoso ronda por lá. Isso é o mais próximo que eu chego de lá. E mesmo assim, me esforço pra não dar as costas à floresta por grandes intervalos de tempo. Vamos concluir essa missão depois. Quero dar uma explorada aqui. Não há nada por aqui. Desculpa. Desculpa. Eu faço o trabalho de ir até ele e ele me diz que não podemos negociar. Que eu não tinha nada que ele queria. Imagina só isso. Cercado de nojeira e entranhas e ele acha que pode falar assim comigo. Bem, ele acaba de perder uma cliente. Nunca vou visitar a tenda dele de novo. Todos os meus negócios serão no mercado agora. Cuidado. Coitado. Coitadinho dele. Que lindo. Chegou numa época agitada, amiga. Curtidores, açougueiros, tecelões, tintoreiros, até professores. Todos os distritos estão se preparando. O mercado ficará lotado. Há grandes coisas no horizonte da cidade e de seu povo. Temos que fazer tudo o possível pra ajudar Kukulkan a trazer um novo mundo. Kukulkan. Olha como ele foi. Quer negociar? Por favor, eu mal ganhei o bastante para os tributos. Tributos a quem? A seita de Kukulkan, é claro. Eles exigem metade de todo o lucro do dia de mercado. Mas se eles acharem que quis enganá-los... Eu entendo. Obrigado, Shiki. Então, quer negociar? Claro. Por que não? Porque... Eu tenho 4 mil de moeda. Não é o bastante, amiga. Volte quando tiver mais. Ô, irmão. Aí não, cara. Esse negócio não é possível. Desculpe-me. Olha só. Posso vender isso aqui, ó. Tenho certeza de que achará isso útil. Os deuses ajudam a nós dois. Agora será que eu posso? Arco de madeira e serpente. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Os deuses ajudam a nós dois. Aumenta a capacidade. Não é o bastante, amiga. Volte quando tiver mais. Tem um tecido. Tem um pena. Tem um remédio. Plantas de percepção. Plantas de concentração. Tem pena. Olha esses recursos aqui. Até que não, cara. Depois eu volto. O que mais temos aqui? Uma comerciante também? O que ela tem? Não estou te reconhecendo. O que está fazendo aqui? Onde conseguiu essa túnica? Ela me foi dada. Por honorato. Você é a convidada da rainha? Sem ofensa. Por favor, me perdoe. Não tem problema. Não se preocupe. Como posso ajudá-la? Não é o bastante, amiga? Ah, eu quero essa faca. Dois mil e tantos. Ah, mas eu tenho que comprar essa faca. De um jeito ou de outro? Não posso ficar sem ela. Temos um recurso aqui. Então, galera. Então, vamos ficando por aqui. Então, se vocês gostaram, deixa o like. Compartilhe o vídeo. E se inscreva. E no próximo vídeo, eu tenho que comprar essa faca. Porque aquela faca que eu vou comprar... Deixa eu pegar aqui. É a faca que me dá acesso a lugares... A lugares assim, ó. Tá vendo? Acredito eu que seja. Então, precisa daquela faca. Olha, estamos no lugar aqui. Vamos dar uma olhada o que que é. Veja. Examine para encontrar informações escondidas. Aonde? Aonde? Aonde que eu não acho? Ainda exala um cheiro de raízes queimadas e fumaça. Não é um aroma inteiramente desagradável. Ok. Mas é isso aí. Eu vou precisar de juntar mais grana. Para comprar a faca. A minha faca, cara. Bem-vinda. Obrigada, Shiki. De nada. Então, até o próximo vídeo. No próximo vídeo, vamos ter que juntar a grana para comprar essa faca. Fui.